como estamos tá, e hoje teve medalha pro Brasil, hein hoje teve aquelas ginasta lá parecia a gente tentando fugir de stop dando umas cambalhotas difícil aí pegamos o bronze bom que o brasileiro comemora bronze como se fosse ouro, né parece que a gente ganhou as Olimpíadas bom pessoal, vamos lá começar aqui com os iMáximas né vamos começar com as nossas cotações que ainda tem leilão vamos lá, nosso Ibovinho pessoal, Ibov, a gente tá numa situação aqui que é a seguinte a movimentação natural tá, é a gente ver o Ibov vir aqui e perder a região do 125 e levar lá 125,500 e levar lá pro 125 tá, só que o fato é deixa eu tirar essa coisa daqui o fato é a gente tá preso num range agora porque tanto faz sentido comprar aqui nessa região 125, 126 125, 800 como faz sentido a gente vender lá em cima qual foi o problema? eu fiquei na beirada tá, eu tava pra vender aqui no 128 não chegou a me executar né é e lá embaixo eu não quis comprar porque final de pregão né, já tinha tomado um stopinho voltei e busquei um pouco então resolvi não me envolver nessa confusão aí tá é agora cenário é em ambas essas regiões faz sentido a gente tentar uma compra ou faz sentido a gente tentar uma venda eu confesso que eu Patrick não estou com perspectivas para amanhã porque dia 31 final de mês tô com o mês muito bom amanhã a gente tem uma ultra quarta nem super mais né virou ultra já tá então eu acho que amanhã é aquele ótimo dia pra não fazer nada pra tomar cuidado pra operar com a mão menor tá e não duvidem de uma possível amplitude pra gente ver amanhã reparem que eu não tô falando nem pra cima nem pra baixo tô falando de amplitude podemos sim amanhã e quinta ter um dia de grande amplitude tá bom é então monitorem aí IBOV perdendo 125,500 ele abre espaço 124 ali tá IBOV superando a região de 128 ele abre espaço pra voltar lá pro 129 tá bom é S&P tá aqui segurando no suporte ainda eu queria ver se S&P testar lá em cima a região de 5,580 se ele for amanhã durante a decisão do FED subir aí 150 150 pontos né vou me aventurar em um short numa vendinha agora se ele vier nos 5,340 eu não me aventuro numa compra não não me agrada tá dólinha zona de conforto né ainda tá marcado aqui nosso nossa região eu quero ver o dólar perder o 5,622 ele tá ah Patrick mas no 15,5 ele perdeu não eu quero ver do mesmo jeito que ele faz essa barra verde aqui positiva eu quero fazer uma negativa quero ver uma negativa dessa aqui pra baixo aí sim quando ele voltar nossa aí sim quando ele voltar pra esses patamares aqui de 5 é 650 aí a gente trabalha com conforto na venda tá bom e agora o probleminha do nosso small sumiu meus desenhos ah voltou bom e agora o probleminha do nosso small 11 né novamente provando que essa é uma região compradora a gente vê o small 11 fechando próximo a máxima hoje tá é isso mesmo é isso mesmo o small 11 fechando na máxima bom então o que que isso significa pra gente significa que a nossa leitura tá correta aonde deveria entrar a força compradora tá entrando só que tá fraco tudo bem estamos olhando o gráfico diário é um candle por candle né mas assim é não 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 é uma região que pode titubear demais pô pensa amanhã amanhã a gente tem aí um fed um copom à noite positivo para os mercados acalmando os deís a gente tem que ver esse small rasgando pra cima dessa região que ele tá aí tá bom então fiquem de olho a gente precisa ver movimentos troculentos na compra nesse ponto tá por último mas não menos importante small 11 né dá pra gente trabalhar small 11 não desculpa é mini índice dá pra gente trabalhar na ponta compradora nessa região de 126 e 300 126 e 500 tá e aonde eu queria ter vendido mesmo era lá em cima no 128 então a bem da verdade que pra gente ficar confortável aqui com o nosso mini índice a gente precisa ver ele violando alguma dessas duas regiões tá no pregão de amanhã ou o mais cedo possível beleza bom passando agora para os nossos ativos a gente tem em primeiro lugar use máximas que vou ler aqui a mensagem do meu querido amigo Ricardo Lima do TC use minas não quebrou kkk tause máximas agora Patrick ainda de olho nas calls e eu tive que ser sincero pra ele afinal de contas meu projeto é a conta transparente né o minha maior qualidade é a minha sinceridade né minha transparência eu falei pqp em caps lock agora que eu vi perdi a virada de fluxo não peguei e o Ricardão pegou a opção e já tá fazendo mais de 100% nela bom é o fim do mundo não porque não é porque eu vou tá de olho no gráfico de 60 minutos e eu estou com o alarme ativado no 6 e 13 se porventura ele retornar retornar aos 6 e 13 eu vou fazer uma mão da call se amanhã ele já abre subindo 4, 5% o que eu queria ver de repique o que eu queria surfar de repique já aconteceu então eu fico de fora tá mas é o cenário que eu estou aguardando pra Osiminas faz total sentido entrar um repique técnico aí desse ponto que ele tá tá bom partindo para a segunda maior alta do dia Embraer nada a dizer né gente ativo que está em tendência de alta permanece em tendência de alta até que uma de baixa entre em vigência e ele sequer volta nas regiõezinhas de suporte então tem o que fazer quem tem vai segurando fazendo parcial protegendo tá em terceiro lugar das maiores altas a gente tem Marfrig subindo 3.32 e Mar ponto 2 quer dizer e Marfrig tá numa região compradora é a melhor não né inclusive se eu tivesse entrado ele teria me estopado aqui agora interessante esse movimento que entra né a expectativa é que ele venha em direção ao topo ao topo do ano aqui se não acontecer o ponto que eu tenho alarme ligado é lá na região dos 10 e 30 tá bom pessoal então fiquem de olho aí nos 10 e 30 se ele voltar eu julgo que faz sentido a gente entrar em Marfrig tudo bem bom partindo para as maiores baixas a gente tem São Martinho São Martinho que está ignorando esse nosso cenário desenhado então a gente vai ter que atualizar ele né de que forma bom atualizar ele assim o que que eu espero agora em São Martinho essa movimentação então agora eu só olho por compras em São Martinho na região de 26 com 26 tá mas Patrick a região do 26 com 26 é uma região muito boa para tentar compra é eu gosto bem tá é muito boa então não sei por que cai dessa forma não sei o que vai levar São Martinho até lá é uma análise 100% técnica levando em conta apenas padrões e leitura gráfica de tendências tá então faz sentido existe muita assimetria compradora tentar uma compra em São Martinho em 26 e 26 São Martinho fechando com 4.4% de queda bom partindo agora para lojas Renner a gente tem aqui em lojas Renner o cenário que eu tenho desenhado aqui né tá travado chato não vejo entrada só se ele for lá nos 12 com 30 mas a expectativa do movimento para mim é ele ir testar a região dos 14 50 tá bom por último mas não menos importante Smartfit bom Smartfit feio tá vai dando abrindo uma nova perna de baixa apesar de estar em uma região de suporte que é aqui na região dos 20 com 27 eu não acho agora o melhor ponto para entrar eu aguardaria os 20 com 29 20 com 27 lembrando que se estopar dessa região abaixo dos 19 com 50 a gente teria a possibilidade de tentar uma compra nos 18 com 60 mirando alvos iniciais aonde? na última região de topo então com alvos em 23 reais beleza turma bom queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje temos aula do projeto da conta transparente aguardo todos vocês lá é Patrick vi seu vídeo ontem peguei umas calls de Usiminas boa foi melhor do que eu 4x4 mandou bem bom então queria agradecer a presença de todo mundo quem não está no TC clique no QR Code escaneie o QR Code venha fazer parte da maior comunidade de traders e eu vou indo nessa porque vou terminar os últimos preparativos para a aula do projeto da conta transparente hoje vamos falar sobre gerenciamento de risco e liquidez como saber quando operar e não operar beleza turma vou ficando por aqui um bom fim de tarde para todo mundo e a gente se vê amanhã às 7 da manhã na TC News valeu fui e agora e a e a e a e a